Música Olha agora o papo é comigo, o papo é com você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade São 11 horas e 7 minutos, o Agora Tá No Ar E o Agora Tá No Ar trazendo as novidades que a gente sempre traz pra você Você viu que eu fiz o programa lá no Mutirão, lá na Feira do Mutirão Um espetáculo o programa, o Wanderlei Modesto estava lá, toda a equipe estava lá Pra poder trazer pra você essa proximidade, cada vez mais estreitar nossos laços Integrar o programa Agora junto com você que está aí do outro lado na comunidade Integrar e saber ouvir você, estar junto com você que está na comunidade A gente sempre tem que fazer essa integração, é o Agora Na Comunidade É o Agora junto com você, na sua casa, junto com você em cada rua E a gente esteve lá na Feira do Mutirão E daqui a pouco a gente vai trazer essas informações pra você, mas a Patrícia de Paula também está na comunidade Porque a equipe do Agora tem que estar junto com você, junto com você em qualquer lugar que você esteja E a gente vai lá com a Patrícia de Paula que também está na comunidade E vai trazer as informações ao vivo pra gente Oi Patrícia, bom dia pra você de visual novo, né Patrícia? Bom dia a você, bom dia a todos que estão acompanhando o programa agora ao vivo aqui pelo SBT Amazonas Hoje estamos na comunidade Gustavo Nascimento, que fica no bairro Cidade de Deus E eu estou aqui precisamente na Madre Paulina Ah, tô mesmo de visual novo, né Márcia? Esse visual era aquele lá que tinha começado, aí depois ficou louro, aí voltei de novo Sabe como é que é mulher, né Márcia? Gosta de ser uma câmera leão assim, do jeito que todo mundo sabe Mas olha só, esse bairro aqui infelizmente tem muitos problemas a serem mostrados aqui E nós estamos aqui exatamente pra fazer isso, porque o nosso programa é um programa da comunidade Pra mostrar os anseios da comunidade Então estamos aqui na rua Madre Paulina E os moradores já estão chegando aqui perto da gente Porque daqui a pouquinho vamos voltar pra mostrar o que que tá acontecendo aqui Quais são as reivindicações e por que que eles nos chamaram aqui Pediram pra que a nossa emissora e o nosso programa estivesse aqui nesse bairro Daqui a pouquinho eu tô de volta com os moradores aqui da comunidade Gustavo Nascimento Volto com você no estúdio Márcia Obrigada Patrícia de Paula e você pode fazer a mesma coisa Você pode mandar seu recado aqui pelo nosso WhatsApp Fazer seu vídeo, reclamar e pedir pra que a Patrícia de Paula Pra que a equipe da comunidade vá até você, vá até a sua rua Ouvindo a sua denúncia A gente também tem Emerson Santos hoje ao vivo Que vai trazer informações pra você de trânsito Vai mostrar pra gente como é que tá as ruas da cidade Tá um pouquinho mais tranquilo As férias escolares começaram, a gente vê as ruas um pouquinho mais tranquilo Mas o Emerson Santos vai trazer as informações pra gente também ao vivo Informações de trânsito, oi Emerson Isso mesmo Márcia, notícia de trânsito pra você Eu estou aqui bem na rotatória do Manoa Ali onde você está vendo essa avenida é a Max Teixeira E essa outra avenida que vem do Manoa é a Francisco Queiroz Nesse momento, nesse ponto da via Tá sendo construído um viaduto, uma obra da Prefeitura Olha só, as pessoas estão tendo dificuldade até de atravessar Mas o trânsito aqui é muito carregado Esse ponto aqui é na rotatória do Manoa Aquela bola, né? Da entrada do conjunto do bairro Manoa E também segue pra Cidade Nova, que é na Avenida Max Teixeira Então esse é o ponto que nós estamos aqui pra mostrar pra você, nosso telespectador Do programa da comunidade que acompanha notícias e também informações de trânsito Então pra você que mora neste ponto, mora neste bairro e precisa passar por essas vias Imagina 6 horas da tarde, hein, Márcia? Ou meio-dia, como o trânsito não fica aqui devido à construção de um viaduto Aqui na entrada do bairro Manoa Essa é a informação de trânsito que estamos passando pra você, nosso telespectador Também temos a gente aí de trânsito também Auxiliando na questão do trânsito aqui nesse ponto E é isso, Márcia A questão aqui, a minha pergunta e a minha preocupação também É que 6 horas da tarde é 18 horas e meio-dia Como é que esse trânsito fica, hein? Volto contigo, Márcia Obrigada a Emerson Santos, que traz as informações do trânsito ao vivo pra gente Direto lá do Manoa Daqui a pouco ele traz outros detalhes de promoções do nosso Minuto Oferta E essa pergunta que o Emerson fez e não quer calar É uma pergunta que todos nós fazemos Principalmente no horário do Rush Às 5h30 da tarde começa todo mundo a ir pra casa E é uma dificuldade, a gente espera que o trânsito seja contornado A gente vê a gente de trânsito lá trabalhando Pra poder evitar esses contratempos Para os condutores, para os motores do ônibus Os mototaxis e tudo isso que a gente está acompanhando Então a gente espera que o trânsito seja tranquilo E principalmente paciência Tem que ter paciência Não adianta ficar estressado não Hoje, terça-feira, tem o quê? Tem o nosso Importadora 3 Elefantes Está aqui um super kit pra você Que é telespectador do programa Pra participar é muito fácil Você vai ligar 33073950 Não diga alô, diga Importadora 3 Elefantes Um novo conceito em maquiagem É a gente aqui dando prêmios pra você Que está aí do outro lado Acompanhando o nosso programa da comunidade Cada vez mais junto com você E levando prêmios pra você Hoje também tem O que que tem hoje? Segredo do Coffee Daqui a pouco a gente vai trazer pra você Porque hoje tem 100 reais pra você Que está acompanhando o nosso programa da comunidade Se amarra no Segredo do Coffee Porque eu me amarro no Segredo Adoro o Segredo do Coffee E a gente também está com o nosso Segredo do Coffee ali Com a senha já resetada Ontem teve ganhador lá no Alvorada Eu estava lá no Alvorada fazendo o programa ao vivo Teve ganhador lá E vai ter ganhador hoje aqui também, hein? Fica ligado Fica ligado que vai ter ganhador hoje também Enquanto você liga pra participar das nossas promoções Hoje a gente vai pro rápido intervalo e volta já já Não sai daí não